Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje é domingo, dia de feira, a última feira do mês, né? 28 de maio. Eu sempre me perco, gente, nos dias e no mês, né? Mas então eu tô aqui na feira e aí eu trouxe alguns panos de pratos, tapetes e os panos de prato de boneca, né? Gente, eu não consegui gravar o vídeo pra tá fazendo a produção do mês. Nossa, eu fiquei tão enrolada esse mês que eu nem escrevi no caderno. Eu não escrevi ontem, eu tava olhando pra ver o que eu tinha feito, né? E aí eu não marquei, gente. Vocês acreditam? Tá passando, gente, as pessoas comem, olha aí. Aí eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar tudo pra vocês. Espero que vocês gostem demais desse vídeo, tá? Deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo também. E é isso. Bora lá que eu vou virar aqui e mostrar tudo pra vocês. Gente, vou gravar aqui rapidinho porque parece que já chegou o homem que liga o som. E aí, depois que ele ligar o som, não tem como gravar mais, tá? Olha só. Hoje eu tenho esse pano de boneca. E esse aqui, que é a camponesa que eu gravei a videoaula, né? Tá lá no canal Simone Silva Crochê. Se não tiver, logo vai tá. Que eu acho que tem um lá, mas eu acho que não é esse, se eu não me engano. Acho que é outra, outra videoaula. Acho que é aquele ali, ó. A videoaula que tá lá no canal. Daí eu fiz esse aqui com a boneca de trança. Olha que linda, gente. Bem bonita. Daí eu montei minha banquinha, né? Eu tô aqui do meu lado, ó. Aí as coisas vão ficar ao contrário pra vocês. Aqui eu coloquei os tapetes. Coloquei esse paninho de prata aqui. Ó. Coloquei esse. Fiz os barradinhos de duas carreirinhas, né? Teve uma menina aqui no canal que perguntou se eu tinha videoaula, né? Lá no canal Simone Silva Crochê tem a videoaula só que de três carreiras. Daí, gente, eu gravei a videoaula, tá? Gravei a videoaula desse aqui, ó. Só que eu gravei com picôzinho aqui. Acho que fica mais bonitinho. Esse aqui eu fiz sem picô, né? Tem essa opção também pra fazer sem o picôzinho. Economiza mais fio. E aí tem com picô e tem sem picô. Esse aí é sem picô, ó. Esse aqui é com picôzinho. Vou mostrar pra vocês. E eu fiz de duas carreirinhas, gente. As pessoas estão amando. Já fiz aqui ali cinco. A cliente já veio buscar. Graças a Deus. Ela já veio buscar. E essas bolsas aqui, gente, tá empacada. A dona delas ainda não apareceu, não, ó. A dona dessa aqui ainda não veio. Dessa daqui também ainda não veio. Tem bastante tempo que elas estavam aqui. Eu tinha parado de trazer. Agora eu trouxe de novo. Ainda tem um jogo de banheiro. Depois eu quero tá gravando. Como não vai ter vídeo de produção, eu vou tá gravando um vídeo de tudo que eu tenho à pronta entrega. Mas eu vou tá colocando lá no canal Simone Silva Crochê. Então, se você ainda não é inscrito lá, vai lá se inscrever, ó. Vocês tão ouvindo? O homem já tá falando ali. Aí eu trouxe todos os panos. Mas os meus cabides acabou, ó. E aí eu preciso comprar, né? Eu falei que eu ia comprar, mas não fui. Até hoje eu não fui lá. Esse aqui é o tapete da cliente. Falar nisso. Eu tentei que mandar uma mensagem pra ela. pra ela poder vir buscar os tapetes. Não consegui fazer a unha, gente. Olha esse final de semana. Mas hoje eu vou conseguir fazer, ó. Tem brincos. Os brincos de pedra de zircone, né? No aço inox. Olha só. E é isso, gente. Se você não me segue lá no Instagram, Simone Biju. Lá eu posto todas as coisas que eu tenho disponíveis pra venda. Simone Biju com dois J's. E tem um Simone Silva Casa e Crochê. Também que eu posto tudo relacionado ao crochê, gente. Olha que lindo minha banquinha. Ainda tem aquele jogo ali, né? De tapetes que eu ainda não vendi. Os outros eu já vendi tudo e eu preciso produzir mais. Mas também preciso gravar videoaula. Não tem. Também preciso gravar videoaula, né? Aí fica... Nossa, é muita coisa pra fazer pra uma pessoa só. Mas é isso, gente. Qualquer coisa eu venho aqui, ó. O som ali já ligou. E volto aqui pra mostrar pra vocês se eu consegui vender mais alguma coisa de tapete ou não. Gente, olha só. Depois da feira, né? Só assistir filme. Fiz as unhas. Nossa, tá torta a minha unha isso aqui. Fiz as unhas. E olha só. Fiz um... Fiz almoço, não. O Bruno fez almoço. Só que a gente comprou um frango. Vou estar deixando a fotinha bem aqui no cantinho pra vocês verem do almoço de hoje. E aí, quase 10 horas da noite, eu tô fazendo o quê? Bolo de milho. Ó, acabei de colocar as coisas sujas aqui. E aqui de... E aqui de... Esse aqui, ó, gente. Que eu comprei achando que era bolo de chocolate. Vocês adivinham de que que é? Bolo cappuccino. Mais confeitos. Será que presta? Não sei. Vamos ver amanhã. Então, gente, ó. Já fiz os dois juntos. Porque aí eu vou pôr no forno de uma vez só, né? Pra aproveitar o gás. É bom fazer, mas, ó. Tava tudo limpinha. Agora já tem pra lavar. Então já vou lavar pra deixar amanhã tudo organizado, né? Pronto. Tudo limpo. Esse tá de noite. Olha quem tá ali. Ana Clara, Cechino, Felipe Neto e a Fente. Prontinho, gente. Quase 11 horas da noite. E o bolo de cappuccino ficou pronto. Olha que bonito. E esse aqui também. Esse aqui ficou tão macio que eu queria virar ele. Mas... Se eu virar, vai quebrar. Talvez esse aqui não. Que ele já tá frio, ó. Olha só, gente. Esse aqui é de cappuccino. Com gotas de chocolate. E esse aqui é de milho, né? Se eu virasse ele ia ficar mais bonito. Porém, ele derramou. Ó. Ele derramou e chegou aqui, né? Eu tive que fazer... Errapar, né? Pra tirar. E aí eu acho que vai ficar mais feio se eu virar. Esse aqui é muito gostoso. Ó. Massinho, gente. Agora eu vou guardar eles aqui em cima na geladeira. Esse aqui também. Pra amanhã. Daí, ó. Enquanto o bolo laçou, eu tenho essa saia aqui já pronta. Que eu fiz pra boneca de sombrinha. E não, deu certo. E aí eu testei nessa boneca aqui, camponesa. E aí deu certo, ó. Essa boneca aqui é nova. Vocês ainda vão ver o vídeo que eu comprei essa bonequinha aqui. Tá? Amanhã eu acho que vocês vão ver. E... Ou então antes. Você já deve ter visto, não sei. Aí eu vou tá pregando, né? Já fiz o baseado. O... O caseado. Já fiz o caseado. Aí depois é só pregar aqui, ó. Vai ficar bem lindona. E é isso, gente. Até amanhã. Bom dia, gente. Voltando aqui com vocês no outro dia, né? Olha que delícia. Né? Compensou demais. Eu tenho ficado aí até 11 horas acordada fazendo esse bolo. Uma delícia. Fiz aqui um leite com caputinho. E, gente, quero conversar com vocês sobre a feira, né? Fiz feira ontem. E vendi um pano de prato de boneca. Vendi cinco panos de prato. A cliente que tinha falado que ia buscar o tapete e tal, né? É... Mandei mensagem pra ela. Aí ela vai guardar pra mim até quarta-feira que eu não tenho o dinheiro hoje. Né? Tá. Então guardar até quarta-feira, né? Quem sabe aí, né? Vem e pega. E então eu vendi um pano de boneca. A mulher achou lindo, maravilhoso. Gente, realmente tava muito... Nossa, meu cabelo precisava lavar, gente. Sábado eu lavei ele. Só que eu suei. E olha a situação. Até hoje eu não consegui fazer a progressiva. Era pra tal? Não, né? Porque hoje já é a segunda. Então não era mesmo, não. Mais tarde eu vou lavar. A hora que der uma esquentada. Mas agora eu vou tomar um cafezinho. E vou pregar o pano de boneca, aquela boneca, aquela saia vermelha, né? Em um pano de boneca. E depois eu vou gravar uma videoaula. Então, ontem eu fiz as unhas, né? Mostrei pra vocês. Olha que linda que tá minhas unhas. Fiz as unhas. Não vou lavar roupa, não vou limpar a casa. Ontem eu passei pano na casa. E só. E aí hoje eu vou ficar por conta, principalmente na parte da manhã, em gravar videoaula, né? Lá pro canal Simone Silva Crochê. Gente, se vocês não é inscrito lá, vai lá. Tem muita coisa muito boa lá. Tem muitos videoaula lá. Nossa, gente, tem umas videoaulas lá. Se vocês fizerem os tapetes, coisa mais linda. Coisa mais linda mesmo, os tapetes. Uma aula bem explicadinha, sabe? É grande os vídeos, gente. Mas é uma aula muito bem explicada. Mostro pra vocês todos os detalhes. Então, vai lá conhecer meu canal Simone Silva Crochê. Né? Então, é isso, gente. E desse aqui, né, gente? Se você tá assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez e gostou do conteúdo, deixa o joinha. Se inscreve aqui no canal. Compartilha o vídeo também pra tá ajudando na divulgação aqui. Lá eu já tenho mais de 108 mil inscritos. Já ganhei a minha plaquinha de 100 mil inscritos. Com muita luta, muita batalha. Né? E esse aqui também. Em nome de Jesus, daqui uns dias, também vou ganhar a plaquinha de 100 mil desse aqui. E é isso, gente. Vamos lá, me acompanha aqui em mais esse dia. Então, gente. Voltando aqui pra atualizar vocês. 9h54 da manhã. Ó. Acabei de finalizar aqui as flores. Ontem eu tinha feito 6 flores. Hoje eu fiz mais 7 flores. Ontem também, gente, eu tinha feito essa base aqui, ó. Enquanto, depois que eu fiz a unha. Tava assistindo o filme mais o Bruno. Eu consegui fazer essa base aqui, né? E eliminei um conezinho aqui desses de barbante. E, ó, no sábado, eu fiz essas flores aqui, ó. 3, deixa eu ver aqui. 3, 6, 7, 8 flores no rosa. Eliminei também mais um conezinho de barbante. Aí, pessoal, ó. O que que eu tava fazendo? O rosa que sobrou, eu coloquei ele aqui, ó. Nesse tapetinho de sobrinhas de barbante, né? Coloquei o rosa aqui. Daí, eu peguei o cone com a sobrinha do bege. Fiz essa base. E o que sobrou, eu coloquei aqui, né? Daí, hoje eu finalizei as flores azuis, né? Peguei a sobrinha dela que sobrou da linha azul. E coloquei aqui, deixa eu tá levantando, pra ficar melhor pra mostrar pra vocês, ó. A azul foi a que mais sobrou, tá vendo? Não dava mais pra fazer uma florzinha. E aí, eu coloquei aqui, né? Então, fiz aqui 3, 6, 7, fiz 8 flores no rosa. E aqui eu fiz 10, 13 flores no azul. Uma base do tapetinho Alice aqui no bege. Porque eu também tenho mais sobrinhas de bege, ó. Tem um ali, ó. Mais sobrinhas de bege, mas por enquanto não vou tá pegando. Eu ia fazer um caminho de mesa com esse verde aqui hoje e ia gravar videoaula. Mas resolvi tá gravando videoaula logo de um jogo de cozinha. Então, eu vou pegar um cone de barbante desses aqui, que tá fechado. Não sei qual cor ainda, mas vou pegar um desses pra tá iniciando aqui uma videoaula. Então, ó, 3, 3 conezinhos de barbante eliminados, né? Já vou jogar fora pra tá, é, aproveitando os espaços aqui. Aqui, ó, pessoal, eu tenho uma caixa com florzinhas, né? Eita, tem aqui algumas flores no laranja. Eu não posso esquecer dessa. Nossa, esse aqui era um negocinho que eu tinha feito por uma bolsa e acabou que não levou, né? Eu esqueci de colocar na bolsa pra cliente levar, gente. Aqui tem umas florzinhas inacabadas. Olha essa, não tem mais dessas aqui. Depois eu tenho que ver o que que eu posso fazer, né? Ó, tem bastante florzinha no laranja aqui. Ó, tem mais uma. Tem duas, gente. Dá pra tá fazendo algum tapetinho, né? E colocando aí na produção. Então, vou tá colocando essas flores aqui dentro, porque não vou utilizar elas por agora. Né? E eu não posso esquecer que tem essa caixa aqui com essas flores. Ó, fica bem bonito, né? Gente, se tem uma coisa que eu não gosto é disso aqui, ó. Fazer base e deixar ali guardada. Nossa, eu não gosto. Eu não sei nem por que que eu comecei a fazer isso. É igual flores. Eu não gosto também de fazer flor e deixar ali guardada. Mas, aqueles jogos de cozinha que eu fiz, né? Que eu fiz aí quatro jogos em um mês. Eu fiz desse jeito. Fazendo as florzinhas e deixando ali guardada. E depois eu peguei a produção e encaminhei. As flores, tudo bem. Eu guardo na caixa, né? E aí depois eu vou utilizando. Mas isso aqui, ó. Pra mim é... Eu não gosto. Vai ficar ali. E sabe, Deus, quando que eu vou conseguir pegar. Então, vou deixar guardadinha aqui. E aí hoje, eu também, ó. Preguei essa sainha aqui. Essa sainha, gente. Eu tinha gravado o vlog dela pra mostrar pra vocês. Porém, foi naquela época, né? Que meu celular deu um pano aqui na memória. E, ó. Parece que ela ficou um pouco tortinha. Tá vendo? Mas é bem linda, gente. Na verdade, essa saia eu fiz pra boneca Bianca. Só que eu não gostei como que ficou lá na boneca, né? Ela gasta bastante linha, ó. Gasta bastante fio. Então, eu nem vou gravar videoaula. Só se tiver muitos comentários aqui pra eu poder gravar. Mas, caso contrário, não vou gravar. Porque eu fui fazendo de cabeça, gente. Aqui, ó. Eu tirei o modelo de uma sainha. Que já tem videoaula no YouTube. E aí, eu fui aumentando aqui as carreiras. E modifiquei aqui essa parte, ó. Porque ela seguia todinho de leque. Até no final. Aí, eu segui só até aqui. E fui aumentando essas carreiras. E aí, eu vi que deu certo aqui, ó. No corpinho dessa boneca. Então, eu peguei e coloquei nela aqui, né? Colei nessa boneca aqui. Ficou bem lindo. Valor de venda R$35. Agora, aqui na minha produção, eu tenho essa vermelha. Tenho essa aqui, que é a rosa. Que eu acho que eu gravei videoaula dela pra vocês. Lá no canal Simone Silva Crochê. E a azul. Todas boneca camponesa. Ó. Essa aqui, eu tenho certeza que eu gravei a videoaula. Então, hoje, eu tô tendo essas três bonecas aqui disponíveis para venda. R$35. Vendi todas as outras já. Tá. Ontem, eu vendi a de trança. Lá na fila. E agora, eu vou procurar aqui um barbante. Pra eu tá fazendo um jogo de cozinha. E vou tá gravando videoaula lá pro canal Simone Silva Crochê. Ah, gente. Olha o que aconteceu. Eu fui ali, né? Tirar um barbante de lá de cima. Ah, nem, gente. Olha que marrom bonito. Esse marrom tá muito bonito. Eu tô indecisa aqui nos cones, né? Esse marrom caiu lá de cima. E olha, gente. Quebrei a minha xicrinha que ficava a vela. Ah, nem, gente. Que dó. Olha que... Quebrou. Tô de meia. Tá fazendo frio de manhã. Nossa senhora. Ai, que dó. Da minha xicra. Ai, é uma pena, né, gente. Mas, olha só. Quebrou. Agora eu tenho que limpar aqui. Oh, meu Deus. O dia que eu não quero limpar, acontece uma coisa pra limpar essa casa. Que eu vou ter que passar um pano, né? Uma vassoura pra tirar esse escaco. Mas, aqui, ó. Agora eu limpo ali, né? Deixa eu mostrar aqui já pra vocês logo. Porque eu tava querendo fazer um jogo de cozinha. Diferente, né, gente? Cores iguais, mas diferente, ó. É... Deixa eu ver como é que vai ser assim. Esse azul. Vou virar aqui pra mostrar só as cores mesmo, ó. Cru, azul e cinza. É... Azul, esse aqui, deixa eu ver que azul que é isso. Esse é azul bebê, eu acho. Esse é o azul bebê. E esse aqui é o azul turquesa. E agora, gente, eu estou em dúvida. Essas três cores ou essas três cores? Que dúvida cruel. Vou deixar uma enquete lá no Instagram, né? Vamos ver aí se o pessoal vai me responder lá. Se você não me segue lá, gente, Simone Silva Casa e Crochê. Eu sempre tô aparecendo por lá. Então, vai lá, me segue por lá também, né? Porque aí a gente vai ficar mais pertinho. Então, vou tá tirando aqui, vou gravar uns stories e vou tá postando lá. Pra ver o que as pessoas me falam. Mas eu gostei desse. Eu amei esse. Então, gente, fiz a enquete lá no Instagram. E as cores que ganhou foi o Cru, Azul Bebê e Cinza. Já até fiz a peça aqui, né? Porque eu esqueci de finalizar o vídeo e tô finalizando aqui depois de dois dias, eu acho. Já consegui fazer a peça, já gravei videoaula. E daí, eu não voltei pra gravar, pra finalizar o vídeo e nem gravei mais vlog. Porque eu tô muito ruim da gripe. Eu comecei esse vídeo aqui no domingo, né? Foi na segunda, eu terminei de gravar. E aí, eu só mostrei as linhas pra vocês. E depois eu não consegui mais voltar aqui. Tô muito, muito, muito gripada. Bem ruim. Hoje, quarta-feira, foi um dos piores dias. Eu fui deixar o Bernardo na creche. Voltei, tentei dormir. Não consegui dormir de tanta tosse, tosse, tosse. Daí, eu levantei, fiz um chá e tomei. Mas estou aqui, ó. Pegada na minha produção. Tô gravando a videoaula, mesmo com essa voz assim, né? E é isso. Amanhã cedo, se Deus quiser, eu volto pra gravar vlog. Ó, eu lavei a casa. Tem até o paninho, já tá ali na porta. A geladeira tá fora do lugar, porque eu lavei debaixo. Lavei aqui tudo, gente. Porque, nossa, parece que eu gripada, passando mal. E a casa suja, parece que eu fico mais ruim ainda. Então, é, criei coragem, né? O meio coragem dos deuses. E lavei aqui tudo. Ali, limpei, ó. Deixa eu até mostrar ali pra vocês. Que a Ana Clara lavou todas as vasilhas. Ó, limpei aqui. E lavei aqui também, ó. A Ana Clara limpou o fogão. Aqui tá o lixinho, ó. Porque só pode colocar lá na porta depois de seis horas. Então, na hora que eu tiver que chegar do lado da creche, eu tiro. Daí, aqui no chão, eu arrastei a geladeira. Ainda tá até um pouco molhado. Porque esse chão é só pela misericórdia pra secar. E aí, amanhã é dia de lavar roupa, ó. Já tirei até as roupas pra poder lavar amanhã. Que eu já quero deixar esse tanquinho cheio pra amanhã. E quero lavar a roupa. E amanhã que eu vou lavar essa parte aqui, ó. Daí eu vou lavar tudo pra lá que tá tudo sujo. Hoje amanhã é um tempinho tão bom. Parecendo que vai chover. E aí, é isso. Tô aqui na minha produção. O meu barbante caiu. Tô aqui. Tô muito gripada. Depois que eu busco o Bernardo, eu não pego mais no crochê. Aí, é fazendo janto. Irrumo um trem, rumo outro. Mas, vamos ver se hoje eu consigo pegar, né? Que eu já deixei o arroz pronto. Já deixei o feijão pronto. Pra ver se eu ganho tempo aqui no crochê. Então, se amanhã amanhã ser melhor, eu volto aqui com vocês. Pra gravar mais um vlog, tá? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!